Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Bia do Pé de Meia e dessa vez eu vim aqui para fazer mais um tutorial para vocês, dessa vez da aba de Movers. Então, estando aqui na tela principal do aplicativo, vocês vão vir aqui em Ações e depois vocês vão ver que já tem uma série de ações aparecendo aqui na minha tela. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, clicando aqui nesse maisinho, vocês vão ver que o Twitter vai me mostrar as minhas listas, né? E aí, para eu conseguir ver essa aba de Movers, que nada mais é do que uma aba onde eu consigo ver determinadas ações de acordo com alguma categoria, eu venho aqui em Movers, né? Ele já está selecionado de azul para mim e aparece aqui para mim. Agora na tela vocês estão vendo que estão aparecendo para mim as altas, né? E isso quer dizer que essas ações aqui que estão piscando na tela para mim são as maiores altas do dia, mas eu posso mudar. Consigo ver aqui também as altas da semana e da semana que foi, que está passada. Consigo ver do mês e do mês que já passou, do ano e do ano que já passou. Consigo ver aqui também num espaço de 10 anos e o máximo que a gente chega aí até são 20 anos, coisa pra caramba. E além das altas, a gente consegue estar analisando as baixas do dia e aí, de novo, varia conforme o tempo que você estipular. Conseguimos ver também as ações que estão aqui mais negociadas, que no caso são as top volumes, né? Que são as mais negociadas no período. E também aqui as que tiveram a maior variação no período, né? Então esse delta volume, eles mostram aqui pra gente a variação da ação no período que a gente estipulou. Temos aqui também as ações que são top dividendos, que são as ações que mais estão pagando dividendos no período selecionado. E aqui eu posso mudar, ao invés de ver do IBOV, posso ver aqui do IFIX, que aí eles vão estar me mostrando os fundos que mais estão pagando dividendos, né? E também vários outros índices aqui pra gente estar escolhendo. E aqui, descendo um pouco, a gente consegue ver uma parte bem legal de top compras, top vendas, upside e downside, que são consensos de analistas do mercado. Clicando aqui em top compras, vai aparecer pra gente, a partir do consenso, né? Quais são as ações que estão mais sendo recomendadas aí pra compra, assim como aqui no top vendas, as mais comentadas aí pra venda. Já aqui, clicando em upside ou downside, a gente consegue ver as ações que estão representando aí oportunidade ou não de compra. Além disso, nessa aba a gente também consegue mudar o nosso modo de visualização clicando aqui nesses quadradinhos. Então, dessa forma que a gente está visualizando são os minicardos, a gente pode ver também a partir do gráfico de candles. A gente consegue ver visão de lista, né? Que vai estar uma embaixo da outra. A gente consegue ver um heatmap, né? Que ele vai estar mostrando pra gente entre vermelhos e verdes, escuros e claros. Quais são as ações que estão caindo e subindo. E aí, quando a gente clica em visão sequencial, ele muda conforme todas essas opções que a gente tem. Então, esse foi mais um tutorial rápido aqui pra vocês, pra vocês dominarem ainda mais o roadmap, pra investirem cada vez melhor. Um beijo bem rico em cada um de vocês. Até a próxima. Tchau!